Ao nosso diretor, que está aqui presente, doutor Rodrigo Moura Neto, agradecer a todos que estão aqui, aos professores, aos alunos, nos prestigiando. E esse é mais um evento de exposição Árvore da Vida. Esse evento hoje é em homenagem ao dia da descoberta do DNA. Então a gente está aproveitando esse dia para fazer mais uma parte, mais uma inauguração do nosso espaço Árvore da Vida. A gente está fazendo agora espaço para genética. Então a gente vai fazer, agradecendo ao professor Márcio, que está aqui para falar sobre esse dia de hoje, da descoberta do DNA. E eu queria avisar os alunos que precisarem de certificado de participação, colocar o nome completo no livro de presença, legível, DRE e um e-mail, para depois ser mandado o certificado de participação. Bom, eu queria apresentar agora o doutor Márcio Alves Ferreira. Ele fez graduação em ciências biológicas com bacharelado em genética pela UFRJ, doutorado em genética pela UFRJ e pela Gates University, com o Vênia Brasil e Bélgica, pós-doutorado em genética do desenvolvimento vegetal, em California Institute of Technology, Caltech e no Donald Zambor Plant Science Center, nos Estados Unidos. É professor titulado no Departamento de Genética do Instituto de Biologia e chefe do Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Departamento de Genética do nosso Instituto de Biologia. Ele tem experiência na área de genética vegetal, com ênfase em biotecnologia vegetal, atuando principalmente em controle da expressão gênica, estresse abiótico e genômica funcional. É membro, desde 2010, do Comitê da Área de Biotecnologia da Capes, na avaliação de pós-deputação. Bom, antes de eu passar a palavra para o doutor Márcio, eu queria falar que a Margareth não pode estar presente hoje, porque ela está com um programa de saúde, mas ela organizou tudo. Ok. Obrigado, então, pela introdução. Eu acho que eu queria também agradecer a Margareth, que foi a primeira pessoa que não foi em contato comigo, que infelizmente ela não foi viver hoje, por questão de saúde. É um prazer estar aqui falando para vocês, porque é uma iniciativa muito legal, a Árvore da Vida, e eu sempre quis participar e agora finalmente a gente está participando. Já faço um agradecimento aqui, antes de começar, aos alunos envolvidos, a Maria Antônia Martello, que vai estar lá em cima apresentando o nosso stand, assim como a Daniela Larim também, que vai estar acompanhando isso. E, como foi a sugestão da Margareth, a gente falou, por que não falar, aproveitar que a gente está se aproximando ao dia 25 de abril, que é o dia, na verdade, vindo aqui de propostas, não é do DNA, mas sim da estrutura do DNA, mas eu vou falar muito do DNA durante a minha palestra, então eu resolvi ampliar a história para ter esse conceito. Então, eu resolvi colocar um pouco da história que levou até a descobertura da estrutura do DNA para o Watson Quick, em 1953, fazem 71 anos que isso aconteceu. Então, a minha ideia é dar um painel histórico, como a gente chegou nisso, e contar um pouco dos bastidores, não é mais do que da descoberta em si, mais do que eu ia estar em foco exatamente o que foi descoberto, mas dos bastidores, e o que faz a ciência uma aventura única, mas assim como qualquer aventura feita por homens, tem seu lado positivo, tem seus pontos obscuros, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa palestra. Isso é o que eu espero. Bom, a nossa viagem começa na genética, o nosso pai da genética, o Gregor Mendel, em 1863, ele foi o responsável pelas leis da ereditividade, ou seja, como é que é a herança dos caracteres, de geração para geração, ele foi redescoberto em 1902, mas ele, de fato, é o pai da genética, digamos assim. Ele, basicamente, um monge austríaco, fundou a base da herança, e, de fato, ele não sabia o que era DNA, não sabia exatamente o que era construído bioquimicamente, e a gente vai ver que ainda faltava muito tempo para começar a ter a primeira ideia de o que seria o DNA. Isso começou em 1869, com o Frederic Mencher, ele foi o responsável por chamar a substância dentro do núcleo de nucleína, então ele isolou essa substância, chamou de nucleína, então foi um ponto-chave para determinar o que seria depois o ácido nucleico. Mais à frente, o COSEL foi o responsável pela purificação desse DNA, então aí o primeiro passo para a purificação da molécula, que a gente vai ver mais à frente, foi caracterizada em detalhe, então ele foi o responsável por essa purificação dessa molécula. O COSEL foi Nobel também, mais tarde, em 1910, ele ganhou o Nobel, mas não por estudo da proteína, do DNA, mas sim por estudo em proteínas, então não era bem o foco dele, mas ele era um ótimo bioquímico. E aí a gente chega, insulta o Theodor, na teoria cromossômica da herança. Eu botei isso aqui fora do padrão desse DNA que vocês veem aqui, onde tem tudo, porque é fundamental a gente entender que a gente tinha as leis de Mendel já definidas, e a teoria cromossômica foi proposta em 1902, em 1915 com o órgão foi confirmada, ou seja, mais informações foram adicionadas, então se sabia que a informação genética estava em cromossomos, e essa informação era segregada durante o processo de reprodução sexual, mas essa informação continha. Dentro do núcleo você tinha proteínas e você tinha DNA, e o DNA sempre foi desprezado, ele sempre, toda a comunidade científica apostava na proteína, eu acho que eu vou afirmar durante algumas vezes aqui, porque quando a gente apresenta os resultados, a gente sempre imagina, poxa, mas claro, era o DNA, mas na realidade não, esses pesquisadores que eu vou apresentar aqui, são pesquisadores que acreditaram numa coisa que era bem pouco provável de ser, então eles foram muito revolucionários, cada um da sua maneira, no sentido de apostar nos fatos, apostar que o DNA era o responsável pela herança, e não a proteína que a maior parte da comunidade científica apostava. Bom, foi um pouco citado, dentro dessa história, mas ele foi fundamental, porque ele caracterizou basicamente as bases nitrogenadas, então ele fez uma caracterização mais a fundo, e aqui eu já apresento a carinha de uma, de oxadenosina, sem fosfato, que é um peptídeo, e é onde você tem as bases nitrogenadas, o açúcar, no caso aqui é de oxibose, que falta a hidroxila aqui, você põe a hidroxila sem fosfato, o grupamento de fosfato, e essa molécula está carregada negativamente. Leven foi o responsável por caracterizar, não só o DNA, como também o RNA, então ele tem um papel fundamental, que foi criando, então, esse background necessário, para que os outros pesquisadores pudessem trabalhar, ele caracterizou todas as bases nitrogenadas, não só a adenina, como a timina, a deumina, a citosina, então, nesse momento, a gente já tinha um conjunto de conhecimentos, que era suficiente para dizer, bom, o DNA era constituído por bases nitrogenadas, e formava uma molécula complexa, era uma molécula que se unia, e sabia que era através do movimento fosfato, através da ligação fosfato-diéster, então essa informação já era, já se sabia. Bom, em 1928, Griffith foi o responsável por determinar o princípio transformante, como é que foi o experimento de Griffith, ele trabalhou com, na verdade estava atrás de uma vacina, para a estetococcus da pneumonia, então ele trabalhou com duas cepas da pneumonia, da estetococcus, uma smooth, que tinha uma camada de polissacarídeos, que tornava ela com a superfície lisa, e a rugosa, que não tinha essa camada de polissacarídeos, e era não virulenta, o que que ele fez? Ele viu, primeiro, se inoculasse no rato a lisa, que era conhecida pela doença, o rato morria, se inoculava a rugosa, que não era violenta, o rato permanecia vivo, mas quando ele matava a cepa lisa, que causava doença, ou que inoculava no rato, o rato permanecia vivo, a mistura da cepa rugosa, viva, com esse debris celular, formado pela cepa lisa, que era a virulenta, podia fazer com que, ao ser inoculado em conjunto, esse rato morria, e depois eram recuperadas bactérias, com a característica lisa indicando que eram recuperadas bactérias virulentas. Então, ele determinou que existia um princípio transformante nesse conjunto de, nesse debris celular, que foi produzido a partir do aquecimento dessas cepas lisas, que era capaz de se transformar, que era capaz de ser utilizado pela cepa rugosa, e essa cepa rugosa, ter uma característica nova, uma característica genética nova, e tornar ela virulenta o suficiente para causar a morte do rato. Então, até aí, se sabia que existia um princípio transformante, mas que princípio é esse? De novo, se apostava todas as fichas na proteína. A proteína seria o princípio transformante. Nesse meio tempo, e a genética funciona muito dessa forma, muito do que a gente conhece determina também pelos avanços tecnológicos de áreas afins. Então, uma área que foi fundamental para o descobrimento da estrutura do DNA foi a distração do raio-x. E, assim como acontece, hoje em dia, quando a gente fala de sequenciamento massivo, muito do que é possível fazer hoje com sequenciamento massivo é devido ao avanço na área de robótica, e ao avanço na área de informática. Não foi diferente no caso da estrutura do DNA. Willard Astburg descobriu, na realidade, foi o primeiro a fazer uma distração de raio-x de DNA, mas nessa época essas fotos eram muito ruins. Mas ele foi o primeiro a tentar realizar, fazer isso, e foi o primeiro a obter essa distração de raio-x. Só lembrando, essa técnica de distração de raio-x permite que, na realidade, você tenha uma fonte emissora de raio-x. Essa fonte vai passar pelo seu componente, que normalmente é cristalizado, no caso, o DNA foi colocado dentro de uma situação que permaneça cristalizado. Isso faz com que haja uma difração dessas moléculas e essa difração faz com que um filme seja impresso. Essa impressão vai permitir você a partir de uma série de cálculos determinados a localização de cada átomo nessa sua mistura, nesse seu conjunto de moléculas que você tem aqui. E a partir disso você pode, então, identificar a posição dele dentro de uma molécula, no caso específico, do DNA. Bom, aqui teve um grande salto. Eu acho que Évry, Maclough, e MacArthur, e o MacArthur, basicamente, cumprimentando o Watson, o McClick, ele determinou e acabou quebrando com o dogma que existia antes, que era o dogma que a proteína era responsável pela herança. Então, de novo, esse experimento no Évry, MacArthur, no MacArthur, na época, quando ele foi publicado, pouca gente acreditou nele, na verdade, muito pouca gente acreditou nele. Uma parte das pessoas houve uma reação contrária e que duvidava que realmente o experimento havia dado certo, duvidava as técnicas que eram utilizadas, ou seja, as pessoas não acreditavam que de fato o resultado que eles tinham obtido era, que eles tinham obtido já era o correto. Isso foi em 1944. O experimento deles foi um tanto quanto simples, mas, no entanto, eles dependiam de uma série de técnicas e que foram colocadas em dúvida pelos resultados que eles obtiveram. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, aqui no caso, eles trabalharam com um pneumococcus do tipo 3, que era o tipo virulento, e o pneumococcus do tipo 2, que era o tipo não virulento. Então, basicamente, pegaram o pneumococcus virulento e nativaram, e voltando no experimento em que já sabia que era possível nativar o calor, e eles separaram os componentes como? Utilizando diferentes técnicas de destruição. Então, por exemplo, eles, no primeiro, digamos, controle do experimento deles, não destruíram nenhum dos componentes do extrato, misturaram eles com a cepa do pneumococcus 2, que era não virulenta, e verificaram que, de fato, o rato morria, assim como o resultado já conhecido. Eles fizeram um outro experimento em que eles botaram, destruíram os polisacarípes através de utilização de uma enzima específica que era responsável por degradar somente polisacarípes, colocaram em contato com a cepa não virulenta e observaram que o rato morria também. Fizeram o mesmo polipides, verificaram com a cepa que o rato morria, verificaram também com o RNA, o rato continuava morrendo, com proteína, o rato morria, e quando o DNA era degradado, o rato vivia. Isso quer dizer o quê? Que o princípio transformante era o DNA. E, de fato, isso mudou toda a lógica dentro da ciência para o estudo da herança, o estudo da qual seria a molécula responsável e aí se passou a correr pelo qual seria o próximo desafio. Certo, o DNA é a molécula responsável pela herança, mas aí, de novo, quando eu falo que o DNA é a molécula nessa época, muito pouca gente acreditava. E os pensadores que eu vou comentar em seguida também são pessoas que acreditavam, que tinham dúvidas, mas apostavam no DNA pelo artigo. Então, eles foram revolucionários nessa época por apostar no DNA como a molécula responsável pelo princípio transformante, mas, de novo, esse experimento foi muito questionado nessa época. Bom, um desses revolucionários foi o Chargaff. Em 1950, ele falou que o DNA de fato é a molécula responsável pela herança. E ele começou a estudar, ele é um bioquímico austríaco, radicado nos Estados Unidos, e ele começou a estudar quais seriam as razões das diferentes bases, das diferentes nucleotídeos presentes em diferentes organismos. E ele conseguiu fazer uma relação bem interessante entre esses diferentes nucleotídeos. Ele via que as quantidades de adenina e adenina eram similares, independente dos organismos que ele estudava, entrando desde de acólia até humano, em diferentes órgãos de humanos, ele verificava que as quantidades de adenina e timina eram iguais e de guanina e citosina aproximadamente também uma quantidade similar. Então, ele criou essa regra que a quantidade de timina sempre é igual à adenina, a quantidade de guanina sempre é igual à citosina e que a soma de adenina mais guanina é igual à timina mais citosina. Isso foi fundamental no estudo de Watson e Crick. Um pouco mais tarde, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Um outro ponto fundamental, e aí a gente volta com a questão do Raio-X, foi o trabalho feito por Wilkins e Catalina Franklin. Elas, bom, a Rosalinda foi responsável pela primeira distração de Raio-X de ótima qualidade. Então, ela trabalhava no mesmo laboratório do Wilkins e eu acho que vocês podem notar essa é a primeira mulher que aparece em toda essa série de cientistas que a gente trabalha, que eu venho citando até agora. Então, a Rosalinda Franklin era uma pioneira para ela na época e ela, obviamente, teve que enfrentar muitos desafios e existe uma série de polêmicas envolvendo todo o processo de que, até o momento que o Watson publicaram o artigo na Nature, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse artigo, mas Rosalinda e o Wilkins nunca se deram bem. Então, eles trabalhavam no mesmo laboratório, no King's College em Londres e o que uma das teorias que é colocada, um dos pontos vistos que são colocados é que ela queria o projeto da estrutura do DNA para ela porque ela entendeu que esse era o objetivo dela enquanto que o Wilkins não concordava com esse tipo de posição dela. Então, houve um atrito entre os dois e que fez com que as coisas não funcionassem muito bem. A gente vai ver um videozinho sobre isso também que eu acho que vai ser legal quanto mais alguns detalhes sobre essa situação especial. Então, só para localizar vocês, Crick e Watson começaram a construir o modelo em fevereiro de 1953 usando os parâmetros determinados e refinados por Franklin e Gosling que é um outro físico. O Watson e Crick publicaram seu modelo original mas não citaram o trabalho de Franklin. E a difração de raiz-x do DNA é publicada na mesma edição vou mostrar agora um slide da Nature logo após o artigo do Watson e Crick. Então, de novo, essa é a famosa figura de difração do número 51 que foi obtida por Rosalina Franklin. Esse é o artigo dela e no artigo dela ela comenta sobre o artigo do Watson e Crick indicando que, de fato, o modelo proposto é, digamos, a ideia é inconsistente com o modelo proposto do Watson e Crick. Então, na verdade, ela questiona um pouco esse resultado que é obtido pelo Watson e Crick, mas ela cita ele e eles não citam o trabalho dela independente de saber claramente que eles utilizaram essa fotografia como uma prova do que o modelo estava correto. Então, essa é uma questão que está em aberto. Acho que vocês, se vocês procurarem um pouquinho mais sobre esse assunto, vocês vão ver que tem uma série polêmica desenvolvido. Já aproveito para citar aqui um podcast chamado Ciência Suja que é financiado, que foi apoiado pela Serra Peleira que comenta sobre pontos específicos da ciência. Não é negacionista esse podcast de modo algum, na realidade, é a pró-ciência, mas ele comenta todos os pontos que são importantes você considerar quando você fala de teorias científicas e pontos que a gente precisa questionar e sempre estar atento a críticas. Então, esse especial é o quarto da quarta temporada, mas tem três temporadas muito legais antes dessa que vale a pena vocês ouvirem. Bom, então o que você sabia até esse momento antes de entrar na descoberta de Roxy e Crie? Primeiro, o DNA deveria ser aplicado fielmente durante a revisão celular. Esse era um ponto que você conhecia há muito tempo, desde a teoria lá, desde a teoria cromoçômica. Deveria conter informação usada para sintetizar proteínas. deveria ser capaz de incorporar mudanças ocasionais e raras que permitiam evolução. Então, ao mesmo tempo que ele é replicado fielmente, ele deve, de vez em quando, ter uma mudança que leva a uma mutação. E ele era constituído, então, pelas bases antigenadas e trabalhos de Levene prévio. Com esse irmãos, Jamie Watson e Frank Skrick propuseram uma estrutura do DNA. E esse aqui é um diagrama bem legal da estrutura do DNA feito numa carta que foi enviada pelo Frank Skrick. Skrick é um físico, foi o NAM que já faleceu, ele foi físico e o Watson é biólogo, geneticista. Eles revelaram como é que é o modelo da sequência do DNA e aí eu acho que aqui vai ser legal ouvir um pouquinho desse bastidor que levou essa mudança. Não sei se tem som aqui ligado ou não, que eu acabei esquecendo de verificar assim. Vai ser possível ouvir. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Tem que ter mais. É aqui embaixo. Talvez não vá. Será que é difícil, né, de colocar agora? Ah, não. Isso é muito paixão. O som do seu computador, talvez. É? Deixa eu ver se eu te sente. Aumenta o som do computador e ver o que é. Vou sentar um instantinho. Desculpa aí por esse... Está no máximo aquele som. Mas eu não estou ouvindo som. Então acho que está jogando para o HDMI. Ou então, eu peço desculpa porque... É HDMI, mas é região. É. Isso foi para onde sair. Esse vídeo seria interessante, mas deixa para uma outra oportunidade. Eu poderia ter lembrado disso antes de começar. Bom, eu vou colocar o vídeo e vou parar em alguns momentos se são chaves dentro dessa história do Watson e Crick. Um deles é que no momento que eles propuseram a estrutura, eles tinham uma teoria de que não era uma dupla fita, e sim uma tripla fita do DNA. Aqui está mostrando exatamente como é que é o aparelho de raio, de difração de raio-x que eles utilizaram para... como... para interpretar... para, por dizer, a... E aqui eu vou dar uma paradinha que essa... A Caroline Langer, que é da Universidade de Colorado, comenta exatamente a importância da difração de raio-x para a determinação da... da... da estrutura do DNA, e comenta como era difícil para a Rosalinda ser pesquisadora naquela época, como era difícil a relação, como ser uma pioneira e... dentro de um ambiente dominado, basicamente, por homens. Então, ela comenta um pouco sobre todo o bastidor envolvido entre o Wilkins, que era o chefe do laboratório, e ela que trabalhava como colega dele. Mas o que eu estava falando para vocês, é... O que vocês sabiam naquela época, é que é basicamente os cálculos para a difração de raio-x e depois se obter a figura que você precisa fazer para obter a posição correta de cada uma das moléculas, mas o que eu estava falando para vocês é que, até então, é... o que o... o... o Watson e o Peek tinham era a proposta de uma tripla hélice, e essa tripla hélice, ela, na realidade, tinha as bases nitrogenosas para fora, ou seja, as fitas, o esqueleto de açúcar e fosfato estava no interior e as bases nitrogenadas para fora. Qualquer... Bom, naquela época, a gente pensava, bom, se a base nitrogenada é o que... esse é o Watson, se a base nitrogenada é o que dá a informação, ela deve ser exposta. Então, essa é a ideia que você tinha antes. Esse é uma... Aqui ela está falando um pouco sobre o... o Wilkins, que é um físico também, assim como o Crick, né, que recente... ele se interessou com biologia mais recentemente, ou seja, tardiamente na carreira dele, então ele era basicamente um físico, e comentando, então, da relação dele com a Rosalinda nesse laboratório em que os dois faziam. A Rosalinda era uma talentosa cristalográfica que fez uma parte do estudo dela na França e voltou para estudar no King's College no laboratório do... do... do laboratório do Wilkins. Então, um pouquinho dessa história, deixa eu ver se agora eles mostram a questão... então, a relação deles era muito ruim, isso acabou dificultando muito o estudo do DNA nesse momento. Bom, o que eu estava falando da tripa-hélice é que essa era a estrutura proposta e que o Watson e o Crick chegaram à conclusão que seria isso, isso em fevereiro. E, quando eles foram mostrar o Wilkins e a Rosalinda Franklin, eles imediatamente identificaram erros nos cálculos e falaram, não, essa estrutura não pode ser uma tripa-hélice. O Watson e o Crick abandonaram abandonaram a ideia de continuar trabalhando na estrutura do DNA. E aí entra um ponto que é relevante. Essa é a Caldeck, exatamente a universidade que eu fiz, uma das universidades que eu fiz no postdoc. Lá tinha o Linus Pauling. E aí, um outro parêntese importante na ciência, você tinha um outro grupo trabalhando exatamente no mesmo objetivo, identificar qual seria a estrutura do DNA. Então, o Linus Pauling, que já conhecido há muito tempo, ganhou o prêmio Nobel também, ele era extremamente talentoso na determinação de estruturas moleculares, usando a expressão de raio-x e iluminação de conhecimentos que ele tinha em bioquímica e em física. E o Watson e o Crick acreditavam que o Linus Pauling já tinha encontrado qual seria a estrutura do DNA. Então, eles estavam com muito medo do Linus Pauling publicar o artigo antes dele e aí acabar todo o trabalho dele. Pois bem, o Linus Pauling, ele realmente estava trabalhando na estrutura do DNA, ele realmente já tinha uma estrutura, digamos, indicada que ele acreditava que era certa. Aqui é o Watson Crick trabalhando com a espiral, com a distração de raio-x, indicando como seria essa hélice formada pelo DNA. Mas, curiosamente, o Linus Pauling chegou à mesma conclusão que o Watson e Crick alguns meses antes. Ou seja, uma tripa-hélice que é o que está sendo mostrado aqui. Uma tripa-hélice onde as bases nitrogenadas ficam localizadas de maneira externa. Então, aqui é o esqueleto fosfato açúcar e aqui são as bases nitrogenadas. Então, esse foi o modelo, exatamente o mesmo modelo que o Linus Pauling quis propor para a estrutura do DNA. Exatamente o modelo que o Watson e Crick tinham chegado poucos meses antes. Pois bem, o Watson e Crick chegaram a ter conhecimento do artigo, entraram enquanto leram o draft do artigo e verificaram que o Linus Pauling estava errado. Eles já tinham esse conhecimento antes. então, após encontrar esse, após ler esse artigo, o Watson e Crick resolveram de novo voltar a trabalhar com a estrutura do DNA. Então, foi fundamental, foi um erro, ou seja, foi essa interpretação retônica do Linus Pauling. Aqui é só um, aqui o que estou falando está um pouco à frente, isso é só um bilhete da Rosalinda e do Wilkins, falando que a estrutura do DNA tripa S, que foi proposta para o Watson o que estava errado e que era para eles esquecerem o trabalho com o DNA, ou seja, basicamente colocando uma radical no trabalho do Watson e com isso eles pararam de trabalhar de fato, foram proibidos de trabalhar praticamente. Eles só voltaram a trabalhar quando eles entraram em contato com o draft do Linus Pauling e dizem, olha, o Linus Pauling é outro também, não é uma fraude. Bom, com essa história eles falaram, bom, a gente tem um tempo a mais, a gente vai conseguir chegar, porque eles tinham certeza que o Linus Pauling ia publicar o trabalho antes dele. Então, eles voltaram a trabalhar com o DNA e aí sim, eles conseguiram, voltaram ao King's College, conversaram com o Wilkins e nesse momento o Wilkins mostrou a foto 51 da Rosalinda Franklin e essa foto 51 eles usaram pra propor a dupla hélice. Essa foto foi significativa no sentido que com ela foi possível rapidamente determinar que era uma dupla hélice e não uma trepa hélice como era proposto o Linus Pauling e não como eles propuseram no primeiro modelo que eles fizeram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante, seria bom ter os depoimentos do Watson, mas vai ficar pra uma próxima vez. pois bem, vamos pra frente. Esse aqui é bem pequenininho, mas é basicamente um momento que o Watson Creek 71 anos atrás, na verdade com dois mil estantes, ele estava pensando, então basicamente naquela época era muito comum você fazer modelos com cartolina, então aqui é o momento que vale a pena para quem tem acesso e o vídeo é disponível na internet, é fácil de encontrar, onde ele coloca os diferentes nucleotídeos e começa a combinar as diferentes nucleotídeos. Aqui é um ponto importante que eu acabei não mostrando no vídeo anterior, o Watson e o Crick utilizaram, obviamente, um conhecimento muito importante, que foi o que o Chargaff encontrou sobre as relações da quantidade de tinina e adenina e de citosina e guanina. Isso foi fundamental, porque eles pensavam que na verdade a adenina ficava, se ligava, tinha postrogênio com a própria adenina, citosina com a própria citosina, guanina com a adenina e 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 um colega de crampish falou pra eles olha, esquece, isso não é possível quimicamente. Então, esse trabalho do Chargaff foi decisivo também pro Watson chegar à conclusão do modelo que ele estava fazendo. Então, foi exatamente esse vídeo bem legal que mais ou menos simula o que ele estava pensando no momento que ele estava construindo esses modelos e mostrando as ligações adenina-timina do esponso de hidrogênio e guanina-citosina com três pontos de hidrogênio e a combinação dentro de uma fita de DNA onde eles ficavam empacotados tendo essa organização em dupla hélice que permitia então responder primeiro a difração de raio-x e responder uma pergunta a gente que a gente foi assumada com o DNA a partir desse modelo você pode facilmente prever como a informação era contida como o DNA era replicado e também como essa informação poderia de tempos em tempos ter um problema ter uma mutação ter uma mudança então esse foi um momento crucial isso aconteceu poucos meses antes do dia de hoje há 71 anos atrás bom aqui é só um diagram mostrando as características típicas do DNA ou seja primeiro pareamento tinina-denina por complementaridade citosina-guanina as fitas são antiparalelas isso na realidade foi um também um problema inicialmente pensavam que as fitas andavam na minha direção mas o estudo da difração de raio-x assim como a montagem na molécula mostrou que eram fitas antiparalelas então você tem uma fita coisa da direção 3 linha onde você tem hidroxila da deoxibose para a posição 5 linha onde você tem um grupamento fosfato que está ligado ao carbono 5 da rinose e do outro lado a fita exatamente na direção oposta a formação das pontes de hidrogênio 2 ente de minanemina 3 ente de hidrogênio a ligação fosfodiéster entre os diferentes nucleotídeos tudo isso foi proposto e a gente chega nos modelos atuais do DNA que são várias formas de você colocar esse modelo esse é o mais próximo da realidade é o que eu vou mostrar no próximo filme com mais clareza mas a organização como é que é a organização das bases nitrogenadas que é fundamental para entender qual é a função desse DNA então no próximo slide tem esse filme que mostra todas as características que são fundamentais e que foram determinadas a partir do momento que você tem a estrutura do DNA aqui é basicamente a forma mais comum encontrada dentro da célula que é que vai ser mostrado em detalhe aqui é um diagrama molecular desse as bases nitrogenadas com açúcar a base nitrogenada do açúcar e do implemento de fosfato então essa mostrando o esqueleto de fosfato açúcar as duas correndo em direções opostas 5 linha, 3 linha, 3 linha, 3 linha e 5 linha essa é a forma mais comum presente na célula a forma B quando você aqui basicamente um diagrama mais simples de entender como é que são como é que a organização dessas bases nitrogenadas frente nessa dupla fita mostrando um detalhe que é um nucleotídeo fosfato deoxipose base nitrogenada fosfato açúcar e a base nitrogenada as diferentes bases nitrogenadas a organização pelo tamanho que é importante você tem que ter uma base nitrogenada pirimidímica associada a base púrica ou seja um anel dois anéis isso é importante para manter a estrutura do DNA que ele vai mostrar em breve o carbono 5 que está ligado ao colocamento de fosfato o carbono 3 que está ligado à hidroxila que são basicamente importantes para indicar exatamente a posição desse DNA dentro da fita eu acho acho que tem alguma coisa mais interessante aqui ligação fosfato a gente já comentou aqui algumas vezes quem é que é o DNA quem é que é o duro que eu tive escuta os diferentes carbonos a numeração dos diferentes carbonos que é importante para a posição indicação da posição dessa molécula essa estrutura do DNA foi fundamental e aí de novo a gente tem que visualizar que naquela época existia um problema ainda sério de acreditar que o DNA era a molécula responsável pela herança então todos os pesquisadores eles inventaram uma série de polêmicas que permitiram de críticas que resistiram a essas críticas a ponto de chegar à estrutura do DNA a partir daí você tem um avanço imenso na genética e o que eu queria mostrar um pouquinho para vocês mas eu acho que a gente não vai ter muito tempo já são desde 43 eu queria mostrar um pouquinho dos avanços desde o momento que você tem a estrutura do DNA até agora primeiro o sequenciamento do DNA lá em 1937 por sangue de colaboradores esse foi o primeiro passo para você conseguir saber qual é a sequência do DNA de vários organismos hoje em dia isso avançou de tal forma que você tem uma facilidade muito grande com diferentes tecnologias com o sequenciamento massivo usando a tecnologia ilumina a tecnologia ion que faz com que você tenha uma quantidade de sequências absurda em muito pouco tempo então esse sequenciamento foi fundamental para se entender alguns dos mistérios mais importantes da biologia e em 1977 nós temos a biotecnologia surgindo com a formação com a primeira manipulação genética dando origem a um composto no caso específico a insulina humana então a partir da descoberta da estrutura do DNA a partir do sequenciamento da estrutura foi possível você manipular esse DNA e hoje em dia na realidade eu coloquei uma pequena lista aqui mas você tem dezenas de compostos que foram produzidos a partir da manipulação genética de micro-organismos então a medicina avançou drasticamente a partir dessa tecnologia outra tecnologia fundamental foi o PCR lá em 1983 que era o Mules que foi o responsável pela inversão do PCR na realidade nessa época ele sabia os vários passos ele foi capaz de colocar os passos juntos e montar uma reação de polimerase em cadeia de DNA e obviamente isso foi um outro avanço drástico na genética que foi esse avanço tanto na pista básica como também no diagnóstico de doenças genéticas na evidência do perfil florence temos aqui o Rodrigo que trabalhou diretamente com isso no estudo no estudo do DNA antigo essa é outra área que a gente poderia falar duas ou três palestras que hoje em dia você tem um avanço absurdo nessa área que permite a gente mapear todas as migrações humanas nos últimos desde o momento que ele saiu da África e a vegetação de agrícola que é onde a gente concentra os postos lá no laboratório bom em 2003 a gente teve desculpa em 2003 nós temos o sequenciamento do genão humano na realidade foi uma digamos uma aventura combinada entre tanto o setor privado quanto o setor público aqui eu falava com os dois cientistas envolvidos o preg entre o setor privado e o Franklin Collin que era do setor público eles chegaram então ao pódio do genético ao sequenciamento do genoma humano já havia outros organismos sequenciados nessa época mas esse foi um marco fundamental para a genética mais recentemente você tem a edição gênica de novo um marco que permitiu você editar o DNA em vivo nos organismos isso já está tendo um impacto muito grande muito grande na genética e vai continuar impactando a gente nos próximos 10 muitos anos com certeza você já tem uma série de terapias genéticas sendo desenvolvidas li na semana passada que já tem pessoas sendo tratadas com essa terapia ou seja já está disponível para para algumas doenças especificamente e você também não só na parte de genética saúde humana mas você tem também um impacto muito grande no caso da agricultura qual é a grande sacada dessa qual é a grande perda foi descoberta uma proteína a Cas9 que é capaz de se associar a um fragmento de RNA e essa associação entre essa Cas9 e esse fragmento de RNA permite que ela localize de maneira específica uma região do DNA e modifique essa região a princípio através de equipagem mas atualmente você pode fazer a colocação de nutriotivos da modificação de nutriotivos e uma série de outras modificações que vão então manipular esse organismo em vivo quem descobriu Dauna e Schachter Dauna é dos Estados Unidos Schachter é da França da primeira vez duas mulheres ganharam o prêmio Nobel então essa foi muito bem juntas já haviam ganhado separadamente mas foi um prêmio dedicado a duas mulheres então muito legal também que essa descoberta seja associada a duas pesquisadoras e por fim o último ponto que eu quero trazer que ele está em cima da hora aqui é há dois anos atrás em 2022 há sequenciamento completo do genoma humano que na realidade são os pesquisadores envolvidos Michel Schachter Karen Liga Aidan Scheller Adam Phillip eles conseguiram sequenciar todas as regiões do DNA mesmo as regiões muito repetidas do centrômero e com isso conseguiram avançar quase 10% então 10% de genoma humano não era conhecido quase 10% não era conhecido na realidade 8% de genoma humano não era conhecido ainda em 2022 eles foram capazes através de uma iniciativa conjunta fazer o sequenciamento completo então hoje a gente tem um sequenciamento completo do ser humano que é fundamental isso aqui é um vídeo sobre isso mas infelizmente vamos passar e eu já finalizo agradecendo ao meu grupo de pesquisa a Maria não está aqui mas a Daniela não está aqui a Daniela está envolvida no processo do Museu da Vida mas infelizmente a Maria vocês vão felizmente vão conhecer pessoalmente durante a mostra lá em cima então eu sou do Laboratório de Genética Molecular Vegetal Genética e Biotecnologia Genética e Molecular e Biotecnologia Vegetal aqui são meus contatos e eu aproveito para fazer uma propaganda aqui eu sou voluntário nessa instituição que se chama da Mention Science é uma instituição filantrópica americana cujo objetivo é estimular a diversidade na ciência seja mais mulheres mais negros mais LGBTQIs ou seja isso é feito através de bolsas e de mentoria então vale a pena se vocês tiverem tempo de conhecer um pouco mais essa ONG e por fim esse é o é o nosso parte do nosso pôster que a Maria Antônia e a Daniela Vilarinho foram responsáveis e que está sendo mostrado aqui em cima a gente vai falar um pouco mais de uma plantinha que a gente trabalha que é essa taragriti mas eu não vou querer tirar a surpresa porque essa quem vai fazer vai ser as duas as das as das gostaria muito de agradecer ao doutor Mar por esse excelente palestra né por uma viagem no tempo que a gente fez a gente viu como é que era importante né conhecer a gente ter uma vida antes sem computador sem celular e como é que eles conseguiram tanta coisa né hoje em dia a gente entra no laboratório faz o sequenciamento faz tudo tão rapidamente e a gente viu todo o trabalho que deu né eu queria abrir então agora para as perguntas para quem tiver pode excelente excelente apresentação eu acho que é importante os jovens perceberem uma coisa que você falou mas talvez a gente não tenha percebido o quanto a política interfere em ciência isso não é de hoje não foi no passado isso sempre aconteceu né briga entre o laboratório do Paulo e o pessoal do Kevin é famosa na ciência e foi exatamente essa briga que gerou esse resultado dele tá porque o Paulo é americano o Lawrence Bragg se não me engano é o inglês e os dois se degladeavam em público principalmente porque o Paulo já tinha ganho o prêmio Nobel então tinha mais poder de fogo que o o Lawrence Bragg mas eu gostaria muito de agradecer e só só falar que qualquer dia eu vou pegar esse seminário porque é uma das minhas aulas exatamente sobre história do DNA porque eu acho que a história da ciência devia fazer parte da nossa vida exatamente porque a gente aprende como as pessoas pensaram como a gente pode pensar no futuro tá vendo essa relação entre a sociedade e a ciência então essa foi um exemplo claro de que durante várias décadas houve esse choque de interesses patentes isso exatamente a competição entre laboratórios relações interpessoais no laboratório preconceito todo tipo de coisa como está a ciência é feita por homens e homens tem uma série de defeitos então eu acho que o legal que a gente chegou numa descoberta fenomenal acho que a descoberta do DNA mudou a humanidade por si só mas é claro você teve seus seus problemas aí no meio do caminho mas o mais importante que eu sempre enalteço é que se avançou muito eu acho que isso foi fundamental mas cabe a gente olhar para todos os aspectos que você falou são aspectos que são fundamentais e que às vezes são relevados só com relação a grande descoberta que de fato é o que mais brilha mas ali por baixo tem outras coisas que precisam ser levadas em consideração até hoje tem um grupo que fala que o prêmio Nobel foi o Watson Creek e o Wilkins a Rosalind ficou fora é isso tem toda uma polêmica porque a Rosalind faleceu três anos três anos antes do prêmio ser concedido e tem isso também falando que o máximo perderam três possíveis pesquisadores vivos vivos exatamente então quer dizer tem toda essa questão aí mas a questão de não poder premiar mortos só foi estabelecida mais tarde então nunca tinha sido dada para nenhuma pessoa já morta mas não tinha nenhuma regra então de novo são vários meandros que fazem parte dessa teia de relações e de situações que são importantes a colocar eu já escutei que ela é uma técnica pois é tem várias teorias ela é uma pesquisadora só uma técnica não, isso eu estou falando já escutei o escritor eu não já fiz a nossa só me linda só falar também eu agradeço acho que foi fantástico deixo agora aberto para outras perguntas eu não fiz perguntas só fui alguém tem alguma pergunta eu peço perdão porque eu tinha um vídeo conheço esse enfoque da estrutura do DNA como é importante quais são os fatores importantes da estrutura do DNA uma das coisas que eu comentei sobre a tripa hélice que foi um projeto fracassado tanto do Paulo enquanto do Watson de Crick é que as bases eram para fora porque eu esperava que basicamente as bases da informação então a informação seria lida no caso da dupla hélice as bases são escondidas e a estrutura do DNA ela tem uma característica muito típica de ter uma ela não é perfeita uma S perfeita então se você tem um eu esqueci a palavra o nome uma gente agora me deu um branco você tem uma região que é mais exposta é que a caramba agora foi pesado deixa eu desenhar aqui para vocês vocês entenderem está falando dos que depois faltam suco? não eu estou falando das diferentes tinha esquecido o nome disso é uma growth suco suco muito bem quem deu suco? um suco maior e um suco menor esse suco maior é onde você tem as bases mais expostas e esse suco maior ele é basicamente onde a maior parte das proteínas se associam ao DNA leem essas bases para você ter uma série de identificações ou seja, basicamente o DNA é lido com proteínas então fatores transicionais que são responsáveis por controlar a extensão gênica eles se associam a esse DNA para determinar aonde vai ser a transição e essa associação ao DNA está relacionada diretamente a essa diferença entre o suco maior e o suco menor o suco maior ele tem as bases mais expostas mais passíveis de serem lidas então reconhecimento pode ser feito através da associação molecular entre a proteína e a sequência do DNA enquanto que o suco menor não mas ainda assim os dois tem uma função importante na leitura pelas proteínas desse DNA então por si só essa estrutura também permitiu entender como é que é feita essa leitura das proteínas desse DNA a outra coisa fundamental que eu também não mencionei em detalhe as pontes de hidrogênio elas são ao mesmo tempo que no conjunto elas são extremamente tornam-se molecularmente estável localmente elas são muito fracas então isso é outra característica fundamental da molécula ou seja localmente você tem proteína se associando e formando estabilizando essas essas pontes de hidrogênio abrindo esse DNA e isso permite que seja feita a transição que seja feita a replicação e todos os processos que envolvem a leitura seja para DNA para a replicação ou para a transição então essa característica de você ter uma molécula extremamente estável portanto a questão da herdabilidade é mantida ela também é extremamente funcional porque proteínas podem localmente abrir uma bolha fazer a leitura e montar uma nova molécula então essa é dúvida é uma é é dúvida porque ao mesmo tempo é uma extremamente estável é uma extremamente fácil de você trabalhar do ponto de vista de leitura de associação e de tornar ela muito funcional mas é muito estável também não sei se a resposta foi a pergunta não sei perfeito obrigado nada acho que você vai falar Márcio muito obrigada pela palestra tão completa linda mesmo obrigada por ser presente para a gente a minha pergunta é simples assim essa linha do tempo vai andar e aí o que vem na frente dela sobre o futuro assim tem muita gente tem toda mas também compite porque as coisas são cada peito joga uma canta uma pedra né então eu acho que tem algumas tendências que a questão da edição gênica ela explodiu quatro anos atrás e continua explodindo ou seja eu acho que tem muitas tecnologias que estão sendo desenvolvidas a partir da edição gênica então eu vejo assim a curto e médio prazo a gente vai ter uma explosão de tecnologias relacionadas com edição não diretamente com edição gênica mas usar esse conceito em que você tem uma proteína que a partir do momento que você coloca um conjunto com a molécula de DNA você pode identificar uma região do genoma nesse organismo vivo e fazer a modificação que você quer seja trocar o código genético seja modificar epigeneticamente aquela então acho que o próximo pulo vai ser a questão epigenética você vai poder manipular epigeneticamente aquele organismo e mudar uma série de coisas que são importantes para a saúde são importantes para uma série de agricultura então acho que eu vejo assim a médio curto médio prazo a explosão nessa direção de manipulação de organismos vivos em direção à epigenética já que agora a questão da modificação genética da utilização da edição higiênica já é muito cotineira a gente no ar laboratório tem várias plantas já em processo ou já modificadas essa eu diria que é a próxima fronteira mas de novo é bem complicado o que pode ser sair aí nos próximos anos e o epigenoma ainda tem coisa para se conhecer dele estrutura etc então você tem uma série de marcadores epigenéticos já foram bem estudados mas ainda há muita coisa a ser feita mas não vejo uma grande descoberta que possa sair dessa área em si mas assim eu tenho uma série de estudos que estão agregando mais informação sobre isso qual a influência se isso é passado de geração a geração como é que é se passar de geração a geração qual o nível de interferência isso tudo está sendo construído mas muito já foi feito então acho que a gente já está num lugar mais estável eu amo alguém queria só mais uma pergunta por causa da nossa idade eu queria perguntar sobre a pergunta do outro professor lembrando de genética eu lembro que tem aquela forma B que você mencionou que é a mais comumente encontrada você ainda tem a Z e a S e aí isso está relacionado ao tamanho desse surto onde que eu encontraria as outras duas formas seriam em momentos sei lá genes que são próprios da hidrologia que não são mais utilizados essa é só uma boa pergunta identificar qual seria a forma do DNA e em que momento isso acontece na célula é muito complicado do ponto de vista de você poder ter uma prova definitiva que você tem essas formas acontecendo em vivo então não se pode afirmar com certeza se essas formas até mesmo estão presentes na célula em que momento então sabe que são possíveis de acontecer mas é muito difícil você provar isso você pode isolar o DNA e fazer ah não está na forma C está na forma B mas assim dentro da célula então por isso que é muito complicado a pessoa falar não olha a forma Z pode ser observada não até hoje não se tem nenhuma indicação que isso de fato existe em vivo então isso é pouco explorado do ponto de vista funcional que foi a principal pergunta então até agora não se tem talvez talvez mais à frente a gente tenha tecnologia e aí de novo a questão da tecnologia é fundamental você ter as ferramentas certas para identificar essas formas e aí você pode falar olha bacana a forma Z está lá ela é responsável durante a diferenciação do embrião mas até agora não se tem essa tecnologia para poder fazer essa visualização dessas formas em vivo a gente tem alguma noção da maquinaria que pode controlar essas 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 formas ou não essas diferentes não não que eu saiba talvez eu sou um cara que trabalha com dente que sou de DNA mas não que eu saiba nos livros textos eu não vi até nada agora legal, obrigado posso complementar? claro porque a forma A na verdade então existe a forma A de DNA mas existe a forma A quando o DNA ele precisa com o RNA e ele existe no momento da célula que é na transcrição na transcrição estou fazendo a molécula de RNA então a forma A a gente não tem A com o DNA mas o RNA quando ele diz com o DNA faz a forma A legal, obrigado bom gente eu queria se alguém tiver mais alguma pergunta eu confio para ir lá em cima na exposição e aí continua as perguntas eu queria agradecer ao doutor Márcio a excelente palestra a todos os presentes e convidar a todos para a exposição para a inauguração agora do espaço genético na exposição Água da Vida é aqui em cima no hall no segundo andar vai ter um pouco até lá também muito obrigada aplausos